Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a paz é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar pra minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas É me faz o laço e dó Fique sempre sem nenhuma Pegue numa nota só Deu ba-da deu ba-da Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada Não deu em nada e voltei pra minha nota E como eu volto pra você Eu vou contar pra minha nota Como eu gosto de você E como eu vou contar para a escala, no final não sobrou nada E como eu vou contar para a escala, no final não sobrou nada E como eu vou contar para a escala, no final não sobrou nada E como eu vou contar para a escala, no final não sobrou nada